Olha, nesta segunda-feira, o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Silvio Pinheiro, estará aqui no estado de Sergipe. E os prefeitos do estado vão se reunir com ele para debater os projetos. Os detalhes agora, com Aline Aragão. Olá, olha só, isso mesmo. O encontro será na segunda-feira, dia 30, e contará com a participação do presidente do FNDE e também de todo o corpo técnico. Para saber mais sobre o assunto, eu converso com o presidente da FAMES, o Marcos Barreto, que já está aqui ao meu lado, oportunidade para os gestores para tirar dúvidas e conhecer mais sobre os programas do FNDE. É uma grande oportunidade para os municípios sergipanos que venham tirar suas dúvidas junto com o seu corpo técnico na área da engenharia, secretário de educação, prefeito presente, todos aqueles que fazem parte da administração municipal. A gente convida todos aqueles para participar do evento, que é um dia inteiro, palestra, oficinas e outros implementos que os municípios também tragam suas pendências e terá todas as suas dúvidas. O senhor falou, vai ser um dia inteiro de atividades, com palestras, oficinas. A gente tem um problema aí, que são muitas obras paradas, com o recurso do FNDE, obras que foram paradas. Esse é o momento para saber como retomar essas obras também. A maior questão é essa, de terá todas as suas dúvidas, pendências que tem, por um mínimo detalhes, as obras estão paradas. Então, a gente tem que trazer esse corpo técnico dos munícipes e trazer também aquelas suas pendências e aqueles que queiram levar mais benefício e fazer os seus novos pedidos à equipe técnica e o presidente, doutor Silvio, vai estar presente também, vai atender individualmente toda a sua equipe, será um dia inteiro e eu tenho certeza que é um dia muito proveitoso para essa jipe. Muito obrigada pelas suas informações e participação. Então, a oportunidade é imperdível, ao invés de ir lá para Brasília, pode resolver tudo aqui mesmo, tirar todas as dúvidas, conhecer mais sobre os programas oferecidos pelo FNDE. Segue no estúdio.